Aqui é uma Consul Maré Essa lavadora Ela apresentou um pequeno problema aqui Ela Ficou difícil de ligar Quando se coloca aqui o dedo pra apertar Em cima do contato, não é necessário apertar Encostou o dedo aqui, deu o sinalzinho Ele já tem que ligar Mas ela começou a ficar difícil E essa máquina de um amigo meu É Um grande amigo da gente aí E ela está aqui na oficina Pra ser reparada Então essa máquina Está difícil pra ligar Então a gente vai trocar a placa aqui Dessa lavadora É uma excelente lavadora Mas problemas Acontecem, surgem com qualquer material E aqui nós estamos com a placa Interface A qual é responsável Por esta parte do funcionamento A interface Está aqui A série dela Esta placa Ela é responsável Por esta parte Porque Ela tem Estes contatos aqui Pessoal Estes contatos aqui Que quando você aperta Ela acende aquela luzinha Aquela ledzinha do painel E começa o funcionamento Então ela fica nesta posição Então um desses leds aqui Um terminal desse aqui Não está trabalhando normalmente Não está certo Então nós vamos agora acertar ela Vamos colocar esta placa Interface Vamos fazer a substituição Você está vendo aqui A placa Velha dela Você pode olhar Perfeitamente do jeito que ela é Embaixo Vou segurar aqui Vou mostrar para vocês a outra Aqui Está pendurada ali Você pode ver que está aqui E agora que nós vamos colocar Esta aqui Que está na minha mão Ok pessoal Então nós vamos colocar esta placa Vamos trocar E assim que estiver trocado Vamos ver o funcionamento Quando tocar o dedo aqui Ela precisa acender E quando tocar o dedo Normalmente Ela precisa apagar Ok Então vamos ver Na sequência Já estou Continuo mostrando aqui Olha aí pessoal Eu estou mostrando aqui Para vocês mais uma vez Tem muito resíduo De sabão na placa Você pode ver que a placa Está cheia de Um negócio branco Que é uma Espécie de uma cinza É do sabão isso aqui Ok Então aqui A nova placa Já está colocada E agora nós vamos Instalar ela para ver O funcionamento Já vou continuar mostrando Assim que estiver funcionando A máquina Pessoal Estamos fazendo aqui A colocação Da placa Ok Estamos fazendo a colocação Da placa Daqui um instantinho Já vai Já vou poder mostrar Para vocês aí Como que está acontecendo aqui Como que está O funcionamento da máquina Esta consta Vai ficar boa Dentro de 5 ou 10 minutos Está aí pessoal A lavadora do nosso amigo Já está prontinha Como eu falei Olha aqui Assim que eu toco O dedo aqui Você pode ver Que acende os LEDs Olha aí Maravilha Não é preciso ficar Apertando um monte Ok Beleza pessoal Obrigado aí Por assistir o vídeo Se você gostou Do nosso vídeo Deixa seu like Deixa seu like Se inscreva No nosso canal Estaremos mostrando Cada dia mais Vídeos sobre máquina De lavar roupa Então Você viu que aqui Fizemos a troca Da placa interface Ok Então um abraço A todos Muito obrigado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo